Nada vai me separar Do Teu amor, do Teu amor Nem a morte e nem a vida Vão me afastar do Teu amor Nada vai me separar Do Teu amor Do Teu amor Nem a morte e nem a vida Vão me afastar do Teu amor Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Nos Teus braços é o melhor lugar Leva-me a viver Tua vontade Leva-me a viver Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver Tua vontade Leva-me a viver Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver Tua vontade Leva-me a viver Teu querer Eu quero descansar em você Leva-me a viver Tua vontade Leva-me a viver Teu querer Eu quero descansar em você Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar Jesus vem me abraçar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços é o melhor lugar 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 erstes todas as circunstâncias Tribunal dos poços Aliásственный no verso